Aumento of Code 2019, Problema 2, deixa eu fechar o conteúdo, o conteúdo é um problema 1 aqui, senão vai dar pausa. As regras estão aí na tela, você pode dar pausa para ver. Problema 2, 1, 2, 3 e vai! Uma lista de inteiras, tem Codes, tem uma lista de inteiras, uma máquina virtual, vai andando de 4 em 4. É, uma máquina virtual é mais fácil fazer. Pegar uma posição, emendo o programinha, esse for 1, pegando números, dividido por duas posições, e histórico... Tá, então... ... ... ... ... ... ... ... ... eu vou fazer o data de pós mais 1 até pós mais 4 eu vou fazer o data de c igual o data de a mais o data de d incremento o pós por 4 a mesma coisa só que multiplica a mesma coisa no mais multiplica e no final que ele perde o bagulho na posição 0 e aí e aí e aí e aí e aí o 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